bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu e no vídeo de hoje parou 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 só um momento vocês já devem ter ido na descrição aí eu vou fazer um desembalamento ou abrindo a embalagem né unboxing né significa assim abrir a caixa vocês já liram aí da luva rinat arcano pro certo só que assim a rinat está com uma promoção então vou deixar o link eu não tô sendo patrocinado nem nada mas o pessoal geralmente pergunta assim como que vocês goleiros de youtube conseguem luvas baratas pessoal eu vou deixar três links um link vai ser do site da rinat aonde agora no mês 5 eles estão com promoção de 60 por cento não sei até quando que vai essa produção porque eles querem torrar torrar os modelos de 2016 então cá arcano tá por cento e quarenta e sete reais e noventa cá número 9 8 e 10 ou seja 8 9 e 10 tá na cor vermelha na cor roxa e na cor azul ou seria branca e preta azul e vermelha e roxa e laranja tá também tem é gotico tem a uno tem a um tabela tor certo aí vocês vão do gosto de vocês né os outros dois links é um link para sobre o site de compras para vocês comprarem e ficarem olhando se tem promoção não infelizmente ainda ninguém inventou um aplicativo de promoção de luva né para goleiro infelizmente para saber até promoção bum a não ser a comunidade se ajudar e falar assim óhudo tem uma promoção então site o link é esse como eu fiz aí com é o leo ramalho e com o mão trocada que são dois canais aí que é bem interessante tem ótimas reviews de luva informações para quem aí quer treinar goleiro quem quer ver análise de luva melhor e tudo mais beleza então é isso e o outro link é sobre o grip da luva tá ou a questão de falar qual é a melhor luva cara tem tantas marcas no mercado que não tem como falar se a essa luva é melhor essa não é etc etc lembrando que a durabilidade vou repetir no vídeo depende muito do goleiro de como que você cai com uma luva às vezes você tem uma excelente luva lá uma é oito ou agora é como como se pronuncia em brasileiro agora só que a pessoa de tanto cair errado dura dez jogos ou dura seis jogos entendeu a mas quantos jogos tem que durar uma luva bom se você joga é sábado domingo quarta-feira que seria mais ou menos por aí são três jogos na semana né em um mês você vai ter jogado 12 jogos se você tiver um par de luvas só e não souber cair direito provavelmente cara esse teu par de novo vai ter um desgaste muito grande certo aí você analisa uma luva de 150 reais ela durou 12 jogos né então cada jogo foi mais ou menos ali é uns 10 reais né ou 11 reais mais ou menos ali 10 reais e 50 centavos de luva por jogo entendeu tem gente que tem luva que dura um ano porque a pessoa às vezes compra dois três pares e reveza entendeu então é tranquilo beleza então vamos começar aqui sem mais delongues depois eu vou dar uma vou falar alguma coisa mais sobre a questão de compra de luva e tudo mais né bom tá fechado aqui de novo é essa compra que foi feita pela food fanatics eu peguei em promoção e tem uma pequena história dessa luva né que eu vou contar agora mesmo durante a abertura do saco aqui eu entrei na net shows e cara ela tava tipo custando 190 reais aí eu fiquei me enrolando me enrolando passou tipo sei lá duas horas eu me distraí com alguma coisa do computador e ela tipo sumiu o número 10 né que é o número que é o calço de luva eu vi na internet ali se sua palma aqui do risquinho da sua mão até o topo tiver um tanto de centímetro é um determinado número de luva tá então no meu caso foi o número 10 né eu também me di numa loja é física e tal uma luva da pênalti ela era o número 10 e ela calçou certinho na minha mão depende muito de marca tem marca que às vezes você precisa pegar 9,5 tem marca que você precisa pegar 11 entendeu geralmente isso ocorre para pessoas que usam o número 9 elas compram o número 9 da luva e deveriam ter comprado o número 10 certo porque o nome fica muito apertado isso não é legal né nada a ver né mas enfim boxe no vinho e tal aí o que que acontece ó veio toda uma assada que a nota fiscal né cara parece que sentaram em cima da nota mas enfim né tá aqui o luva arcano rinax pro aí o que acontece aí eu simplesmente infelizmente me desesperei um pouco olhei na netchoice e falei caramba não tá aí fui achei na food fanatics tá e na hora nem me liguei não né não percebi que existia o site da rinax e no site da rinax estava tipo o mesmo preço da netchoice por incrível que pareça né até com a questão de você fazer personalização e tudo mais arranhei o que que aconteceu eu fui lá na food fanatics tive que comprar aí passou meia hora já não tinha mais o número 10 né eu falei caramba né que ainda bem comprei o último então chegou o dia seguinte que acontece a luva disponível na netchoice né na lixo então e por tipo 169 reais aí passou outro dia claro daí 169 reais passou meia hora o número 10 já não tava mais disponível tava só 89 ela falei caramba né que tá vendendo né chegou no dia seguinte o preço 149 reais eu falei putz cara paguei 50 reais mais caro já queria comprar mais só que daí eu conversei com a patroa ela chegou e falou assim cara você nem usou uma luva nem recebeu você quer comprar outra já igual eu falei mano mas tá muito barato o preço dessa luva é 370 reais o que eu acho muito salgado muito por isso que tem que comprar na promoção galera aí eu falei bom então eu vou fazer o seguinte eu vou esperar chegar a luva vou treinar vou testar e agora na hora de fazer a review eu entrei no site da netchoice né da lixo choice e não tinha mais luva da arcana na cor azul que é o que eu queria tinha só na roxa e vermelha e na vermelha e branca lá tá acho que é laranja e roxa tá na netchoice né aí que que acontece o pessoal comprou tudo aí eu entrei no site da rinat tem ali o número 10 disponível ou seja com 60% cara 149 147 e 96 sério então assim tem várias luvas com 60% desconto no site da rinat eles vão trocar tá os modelos né só que um problema que eu tive com a netchoice é que assim todo produto tá chegando com um pequeno defeito a chuteira da ombro chegou com defeito a bola da pênalti infelizmente chegou com defeito a chuteira da ombro já devolvi pra troca só que eles vão demorar aí 10 dias então vai chegar só semana que vem infelizmente daí a gente vai fazer um novo um box 2 pra ver se chegou com defeito ou não né ou se eles vão trocar ou não e a chuteira da ombro não tá mais disponível na netchoice então eu acho que talvez a netchoice receba produto com defeito em vez de eles trocarem simplesmente eles colocam pra outra pessoa eu acho né mas eu tinha que contar essa historinha galera então vamos lá ó chegou aqui ela chega no estojinho muito bom isso daqui vai ser útil né ó é bem interessante aqui eu vou mostrar pra vocês a questão da etiqueta espero que o foco pegue bem aí vamos ajeitar o foco aqui tá aqui ó Renate né Arcano Pro aqui Omega Grip mas o que que acontece sobre esse Omega Grip galera vamos desembalando ela aqui tonight ó caiu como uma luva né ela tem até um parece que ela tem um pozinho mas geralmente eles colocam o produto que é um pó né já vamos ver aqui ó a questão do grip aqui na minha própria mão ó já dá pra sentir que tem um pozinho mesmo mas é um produto que o pessoal coloca né a suposta palma estendida e parece que fica grudento mesmo pessoal é esse Omega Grip galera tá que vem aqui no dedão indicador né o que que acontece é um um látex natural tá alemão né que geralmente o pessoal simplesmente falar é o melhor látex do mundo etc tem que comprar com isso e mimimi e blá 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 né só que a gente sabe aí que tem alguns látex natural mesmo borracha né tirado lá do pau da seringueira olha que delícia hein que é tão bom quanto né e o pessoal às vezes fala não é mais cara porque o meu tem um látex alemão cara é marketing tá não digo que é ruim não muito pelo contrário é excelente látex só que o pessoal joga o preço das luvas lá em cima e isso é complicado entendeu então assim vou falar um pouco da luva depois eu vou né destrinchar um pouco aqui e eu também já falei sobre grip sobre látex nos dois links que estão aí na descrição certo o corte é feito em flat tá ela não tem corte híbrido no caso seria o whole finger aqui e aqui e tal é flash também no dedão certo ela vem com um protetor aqui um látex um pouco mais que aparenta ser o mesmo o mesmo mesmo borracha usado aqui na munhequeira na parte de dentro pra fazer uma suposta palma estendida a princípio não sei se isso daqui vai é tá grudando na bola então beleza mas é que a bola é nova também né mas dá pra sentir que ele tem um pouquinho de grip aqui tá é o dorso ele é feito em material sintético certo então pode ser aí um pouco de poliuretano eu não sei se vai ter aqui na descrição né dela mas essa parte dela do dorso dela que é essa parte das costas que assim ela não é látex também né às vezes algumas pessoas falam assim ah a luva ela não é 100% látex claro ela tem a munhequeira que é de tecido ela tem o mesh ou o 3D tá no caso que nem a Rinat aqui ó é tecido aqui na lateral tá então assim é um 3D não é micro mesh que o micro mesh é bem menor então é só mesh aqui certo se a bola pegar aqui não é meio que lascou né mas isso daqui ajuda bastante na questão de transpiração é a munhequeira eu vou dar uma abertura aqui cara o velcro é bem rígido só que aqui né como eu já tinha observado em reviews antes é infelizmente pra abrir ela não é uma munhequeira elástica ó vocês podem ver que desculpa aí vocês podem ver que ela não não firma tanto elástico que ela não tem essa abertura na parte do velcro aqui certo essa parte aqui que vai ficar não do velcro de tecido mas do velcro onde tem os plastiquinhos parece que eles deram um pouquinho um pouco de aumentado eu gostaria que fosse até aqui mais ou menos tá mas ela vem só até o meio da mão né geralmente pra pessoa que tem um pulso mais grosso pode ficar problemático isso daqui porque ela pode pegar só na pontinha aqui ó né daí vai ficar saindo né o que pode ser considerado um problema ela tem um corte aqui no dorso tá como vocês podem ver ela tem a tecnologia ergonômica que é aquele 12 aquele ângulo lá de 12 graus eu não sei porque que não tá arrumando o foco aqui mas ela tem o o ângulo aqui tá de 12 graus aqui ela tem o venote né no dedão ou seja isso daqui ajuda bastante a não rasgar a luva mas todo mundo sabe que geralmente a luva ela rasga aqui no meio dos dedos ela pode rasgar nessa parte aqui nessa região né e o que que acontece é não interfere muito tá só é uma questão de qualidade mesmo mas não interfere assim ah vai ficar ruim não vou conseguir agarrar a bola porque rasgou não a manhã aqui é elástica ela é firme nossa ela é bem firme ela é double elastic tá ou seja tem elástico assim como é que eu posso explicar pra vocês imaginem que foi feita uma camada assim né aqui só tem um e eles dobraram o elástico desse jeito então dá pra notar que que a munhequeira é um elástico cruzado né como se fosse duplo certo a parte aqui que eu achei interessante da da munhequeira é que a costura é pra dentro um pouco né tem um relevo aqui do látex é por baixo a costura por baixo do látex é como se a luva fosse feita em tecido e o látex costurado por cima então tem essa continuação aqui na parte da munhequeira seria bem interessante só que eles reforçaram aqui ó seria bem interessante se a munhequeira a própria luva ela fosse construída integralmente fosse que nem a chuteira que é feita numa meia né mas não ela tem essa costura aqui pela parte de dentro tá que vem da luva né que tem outro tecido aqui certo então assim é ela bom já falei dessa proteção mas provavelmente tava desfocado pra encostar ali no chão então tem uma uma micro aqui pra você vai fechar sua mão né e vai encostar só essa parte que é onde desgasta mais isso eu achei bem interessante ela não tem o 360 aqui no final da mão né infelizmente fazer o que né não tem a parte de dar socos aqui certo mas ela vem com o power grip no dorso tá como tá descrito aqui certo eu vou calçar a luva agora ela é do tamanho 10 vamos ver como é que ela fica é sobre o grip ela esse grip aqui ele funciona tanto no molhado no seco no umedecido e na chuva isso que é muito bom tá esse látex aqui ele é bem bom mesmo né se você quiser saber assim ah mas qual luva eu devo usar chove sempre cara tem luvas da GalSoccer Aqua Control e Aqua Grip também vocês procuram geralmente por esse tipo de luva tá só da Citro cara que é meio bugado porque diz que o o a não ser que seja a Qualsar né mas eu vou deixar os links aí na descrição ó ele roscou aqui já tá puxando um fio da luva já tem uma raiva dessas etiquetas eu não quero arrebentar o fio aqui nem nada mas ele tá esticando tô tentando eu tirar a etiqueta aqui enfim vamos deixar essa mão de lado aqui vamos pra outra depois eu tiro com mais paciente certo cara é bem rígido mesmo pra prender ela ela vem com uma etiquetinha aqui número 10 né vamos calçar aqui ó o dedo tava colado cara só pra você ver o grip aqui mas enfim eu vou ter que lavar ela 3 vezes e tudo mais né vamos calçar aqui a mão direita tem velcro grudando na caramba é difícil de calçar em ae cara coube certinho ó sobre meu pulso pessoal eu esqueci de falar um negócio né deixa eu só tirar ela aqui é pra você saber se seu pulso é grosso é grosso se seu pulso é fino você vai minha mão é minha mão é mão de gigante você vai fazer isso daqui ó geralmente ó abracou com esses dedos aqui ó o mindinho se você conseguir abracar com todos os dedos cara é porque seu pulso é fino igual o meu tá então o que que eu percebo que essa daqui é uma luva pra quem tem pulso fino por quê? porque simplesmente cara olha o tantinho só de velcro que tem aqui ó ele deveria vir um velcro até aqui mas ia ficar provavelmente ruim de tirar né esse é até um motivo do que eu do porquê que eu comprei a Rinat certo essa essa esse esse velcro aqui infelizmente cara não sendo da maneira que eu quero ou aqui ó como eu tô com a camisa né eu vou puxar a camisa um pouco mais pra cima e vou alinhar aqui certo cara ela é muito confortável aqui ó sobra aqui o que que eu faço eu coloco bastante pra cima porque eu sei que ela vai se ajeitar né dou uma puxada encaixou certinho aqui ó não sobra muito sobra dois dedos mas eu posso apertar um pouco e pronto sobrou um pouco de velcro aqui ó vocês podem ver ó infelizmente sobrou bom beleza cara ficou meio apertado vou afrouxando eu tenho que achar uma regulagem uma regulagem boa ela coube certinho ó não sobrou muito no dedo sobrou um milímetro ou dois no meu dedo do meio principalmente não sobrou ficou meio estranho a parte do pulso aqui a munhequeira deve dar mais ou menos aí uns sete milímetros tá dá um dá cinco dá quatro dedos aqui o venote ó eu abro toda minha mão cara eu não sinto puxar essa parte do meio aqui isso é muito bom cair no chão né vai subir com a mão fechada aqui já era o único problema aqui é que meu dedão vai ficar de fora a não ser que eu faça isso daqui mas eu tenho risco de quebrar o dedo se eu for socar desse jeito então geralmente cai no chão assim essa parte que vai pegar do dedão e um problema que eu vejo aqui é quando eu for calçar essa luva aqui ó ou até abrir né porque o dedão vai enroscar direto ela não tem uma lingueta e se ficou aqui ó sobrando que nem aqui ó aqui ficou sobrando né mas tá apertada essa coisa aqui hein cara meu pulso tá bem apertado vou afrochar um pouco mais então ó se você tem um pulso um pouco mais grosso realmente cara ela pode ser prejudicial pra sua circulação tá bom o grip dela aqui sem lavar sem nada ele tá bem tranquilo eu acho que vocês não vão conseguir escutar agora ainda mais que tem um alarme né mas assim ela calçou muito bem né se for segurar a bola aqui acredito que esse 3D aqui esse mesh ele não vai atrapalhar vamos pegar a bola aqui é não tá segurando o grip porque tem que lavar ainda ó a bola tá bem cheia eu lavei essa bola ela cai o grip não tá bom com ela sem lavar vamos tentar aqui de novo é agora deu certo é enfim caiu de novo é uma bola muito grande é tá escorregando ou seja o grip dela tá tá meio ruim certo tá seco aqui dá pra sentir que tem bem pouco grip mas ó não não segura não segura a bola tá bem cheia a bola é nova isso que é bom mas ó não o grip dela tá bem ruim cara eu nem lavei ela então tirar do saco jogar com ela assim não vai não vai rolar entendeu depois eu lavo daí eu faço outro vídeo ou até antes de fazer do jogo eu falava galera ó agora tá funcionando mas ó não não cola só pra vocês verem ó não cola tá ó então o pessoal fala ó o grip dela é ruim não calma tem que lavar a cara tá apertando mesmo cara poxa vida luvinha é da porra mesmo hein cara bom eu gostei coube muito certo dá vontade de sair socando tudo já vou sair pulando aqui tudo mais mas eu acho que o review era esse galera agora eu vou ter que lavar ela três vezes né com água e só né ou um pouquinho de detergente ali é um detergente nossa pra tirar ela é um saco hein ela não vem com aquela é com aquela que geralmente as luvas vem aqui com aquela um puxador aqui dentro da da munhequeira certo eu gostei porque as costuras estão bem firmes realmente finalmente o produto que chegou pra mim não chegou defeituoso né a única coisa que eu estou encasquetado é com essa questão aqui então assim se você for calçar a luva cara pra não estragar o látex dela pra não estragar a palma o dedão etc chama outro amigo seu cara pra te ajudar a calçar as duas luvas certo ou o que você vai fazer você vai simplesmente tentar usar a parte da sua da sua da sua roupa mesmo né eu estou tentando tirar esse negócio aqui cara mas não vai dar boa hein é um negocinho de nada de nada de nada cara pronto saiu então assim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mais especificações estão aí eu vou calçar tentar calçar as duas aqui agora pra mostrar pra vocês como seria no jogo eu gostei bastante porque ela é bem firme bem justa só que ela não tem um negócio pra calçar aqui pra ajudar né ó dei um puxão aqui já senti um barulho da costura e tem que ir com jeito cara se você querer colocar sem jeito sem nada assim você vai estragar sua luva certo tentar colocar as duas aqui sozinho com cuidado né se não tiver cuidado você vai ferrar sua luva então vamos lá vou mostrar pra vocês aqui como tentar calçar sozinho ah supondo cheguei no jogo beleza né está aqui você segura firme aqui na parte onde não tem velcro né onde não pode danificar nem nada cara é difícil pra calçar hein aí vamos lá vamos lá puxa aqui a manguinha quase que eu meti a mão no velcro aqui mas é que que você faz você tem a roupa do gole você pode colocar aqui ó ou faz assim entendeu vai grudar na roupa não tem problema aí você evita de estragar sua própria luva aí na hora aqui ó você dá só uma puxadinha ó pronto na hora de tirar você pode tirar acabou o caminho ajeito aqui ó ajeita assim ó e foi aqui ficou apertado com muito cuidado podem ver não pega no velcro não pega vocês estão vendo aqui ó ó não pega no velcro que ficou muito apertado então pra mim pro meu pulso cara se você tiver o pulso grosso aí você dá uma ajeitada aqui infelizmente se eu for fazer isso daqui ó eu sinto pegar essa parte aqui ó não é considerado um defeito ó aqui dá gripe né ó mas eu vou descer lá e tudo mais é uma boa luva ó não não sai mais ó não gruda ó com a mão coisa ó não dá realmente não realmente a bola escorrega ó tem que dar uma porrada aqui pra ver se dói né o amortecimento é bem bom eu só esqueci de falar sobre que ela é uma palma de 3 milímetros de latex e mais 3 milímetros de tecido por dentro desculpa tá mas como eu falei olha cara o grip dela assim ó se a bola vem com efeito não não gira cara mas enfim eu vou lá molhar dá pra fazer punho de boa quase taquei na câmera nossa ó só aqui ó aí você deita no chão e fica só aqui ó treinando ou não errei bom eu gostei tá aí rinat arcano curte compartilha informa aí se você gostou o que que vocês acharam aí do o que que vocês acharam aí das luvas ela tem esse número 1 aqui acho que era isso galera eu gostei bastante tá bem macia sobra nos dedos só o pulso que eu achei que ficou apertado então tem que tomar cuidado pra abrir aqui coloca eu que tenho pulso fino posso colocar no limite né essa palma estendida aqui espero que ajude é ela pode ajudar cara enfim parece que tá bem aceitável caiu no chão fecha a mão e pá né pá não dá pra sentir não dá pra sentir a dor lava o picudão pá lava o picudão pá pá só aqui né e já era é realmente cara com ela não cai agora aqui ó sem chance sem chance porque tem que lavar mas é legal você grudar aqui ó você escuta o barulhinho então assim eu vou lá lavar a palma vou gravar lavando a palma acho que eu vou certo e era isso até o próximo vídeo e foi ó vou tirar ela aqui ó sem estragar ou aqui ó ou usa a blusa faz o esquema aqui ó pronto tirou vai puxando devagar aqui só a prensa e tirou tirar outra devagar também não vai dar puxão entendeu aí vai lá ó vai puxando tua mão e vai segurando aqui coloca no seu corpo a luva e tal vai devagar vai devagar cuide dessas coisas nossa minha mão parece uma uma lombriga dentro dessa luva muito boa a luva então tá aí tá aí Vamos lá.